2018 bem-vindo, bem-vindo você no meu canal, eu sou a Andressa e vamos começar um ano com o pé direito hoje eu vou fazer uma coisa que você não vai acreditar, é um chips diferente, um chips de levinas por que eu decidi fazer isso? porque eu tô vendo todo mundo falando que exagerou no final do ano e tá louco pra fazer uma dieta então nada melhor do que começar a trocar vários hábitos, saudadinhos, industrializados pra uma coisa mais saudável e se você é daquele que torce o nariz pra legumes, você vai se surpreender com a facilidade de sabor de fazer um petisco super fácil e nutritivo e sem nenhum consumante, sem nenhum aditivo industrializado fantástico, vale a pena, vamos lá? e aqui estão os meus ingredientes, acredite, tudo isso aqui vai virar um delicioso chips a primeira coisa que eu vou cortar é a batata doce, então eu lavei, vou deixar com a casca se você preferir sem a casca é a seu critério, mas eu prefiro deixar com a casca eu simplesmente lavei, cortei a pontinha, com o meu fatiador, eu vou fazer as lascas vou fazer na batata inteira, você percebe o seguinte, que tem que ficar fininho não pode ficar muito fino, que chegue a ficar transparente mas também não pode ficar grosso, senão ele não seca, ele não faz o chips, tá? então esse cortador é um cortador bem simples, que eu comprei nessas lojinhas de utensílios e ela é perfeita, ela faz na espessura perfeita, tá? então eu vou cortar a batata inteirinha vocês estão vendo, uma batata rende muito, tá? então não precisa mais do que uma batata esse aqui eu vou reservar a vagem, eu só lavei a vagem, vou cortar as pontas tem vagem que sai facilmente esse fio, tem outras que não então se sair fácil, você tira, se não sair, você deixa assim mesmo, tá? e eu vou cortar, depende do tamanho da sua vagem aí eu vou cortar em três, pra que ela fique mais ou menos desse tamanho como a vagem tem muita água, ela vai secar bastante, vai diminuir bastante então procure não comprar aquelas muito fininhas essa aqui, por exemplo, ela vai sumir praticamente, tá? mas vai ficar bem, o efeito da vagem é muito interessante, vale muito a pena também essa aqui é a mandioquinha, eu tirei a casca da mandioquinha mesmo processo a mandioca eu descasquei e eu vou fazer a mandioca, eu vou fazer ela comprida, tá? olha, pra que ela fique lasquinhas desse jeito, tá bom? a cenoura, eu vou cortar ela na diagonal pra que ela fique mais compridinha também desse jeito porque se a cenoura for muito fininha, não é o caso dessa mas se for muito fininha, também fica muito pequenininha não esquece que vai diminuir muito, vai perder toda a água tá? então assim, na diagonal tá perfeito um dos meus preferidos é o beterraba porque ele deixa, depois na mistura ele deixa uma cor linda na mistura, sabe? então eu cortei ao meio, descasquei vou fazer meia lavoura numa forma eu coloquei papel manteiga e vou distribuir os meus legumes com espaço entre eles aqui eu vou colocar mesclado só pra mostrar pra vocês mas vocês podem colocar uma forma de uma forma de cada legume, tá? eu resolvi colocar uma forma de cada legume porque eu acho que cada legume tem uma quantidade de água enfim, uns ficam mais tostados que outros então aqui com a batata doce eu venho com o óleo por cima pincelando um pouquinho de óleo pra dar aquele sabor pra deixar ele mais tostadinho tá? não precisa exagerar jogo um sal a batata doce eu acho que ela é o legume que mais tem um sabor assim mais acentuado por ela ser mais adocicada então eu gosto só no sal mesmo eu não coloco mais nada e levo ao forno gente, não adianta ter pressa com o forno, tá? essa batata aqui eu deixei num forno mais quente e aí o que aconteceu? ela assou já tava começando a ficar douradinha do lado mas a hora que eu tirei esfriou ela tá mole tá saborosa igual, mas tá mole já essa aqui eu deixei no tempo certo do forno temperatura 180 graus deixei lá devagarinho assando ó ela tá crocante chips tá? então o lance é você deixar no forno 180 graus pra ela ir desidratando porque se você colocar num forno alto ela vai cozinhar vai assar mas não vai ficar crocante tá certo? esse aqui é o resultado final dos meus chips a grande dificuldade disso é você ter a paciência de deixar pra chegar no ponto certo porque como elas ficam separadinhas é forma atrás de forma entendeu? mas vale a pena ó fica bem interessante o resultado eu recomendo pra você fazer é é Legenda Adriana Zanotto